Já vamo galera pra segunda partidinha da Dream Cup E a Luz Grande já abriu, pulou aqui Tá passando por Kera, tu vai ficar em Cape Tinha algum squad com ele, vós? Tem não Então tranquilo A Exit tá passando aqui por Pek Teve muita gente que pulou Pek, hein, véi O ABD, mano ABD eu acho que tava assistindo os jogos da Line Oficial, vós Não é possível A S galera, tá indo pra Cento... Cento, a quem? Nog Ó a Nog A Nog já tá trocando, rapaziada, já caiu um Eita, o Kendall tá muito lagado, mano Olha esse cara, rapaziada Tá teleportando, nossa, que nervoso E é o squad das meninas As meninas amassaram dois da Nog já, rapaziada O João não tem nem arma, filho Os caras da S morrendo no soco Os caras da S morrendo no soco? Aham, na troleza da Cento Cadê? Os três morreram no soco Morreu no soco Foi pra quem, viado? Eu quero ver Quem foi o mito? Quem foi o mito, rapaziada? Quem foi o mito? Foi o time da Number One, velho Caralho Mano, a S Mano, eles sempre fazem essa calva E ninguém usa clara no time, mano Qual é a lógica? E o squad da PM já tá em Cento Em Cento E o time da PM já tá em Cento Também, rapaziada Tá todo mundo aqui na Cento Capaz do time da PM chegar E arrebentando todo mundo Vamos ter lá a SOS aqui Eles tão no hangar, mano Macau diferenciado aí Eu não curto muito pra campeonato O Joel vai morrer Já de frente com o cara Da S O Joel da S Tá trocando com o squad inteiro da PM E já era É eliminado E o Manel tá Já matou um, filho O Manel acho que matou bastante na última também, boys Não sei se ficou em primeiro em Kill Mas matou bastante Vamos ter lá a BD aqui, rapaziada BD tá em PEC sozinho A Exit tá em Clock Tower O time da Koff tá em Bima, velho Ih, não, tá separado, velho Tem um cara lá em Catualist Catualistia já Cara, olha o João, boys O João tá no meio do nada Só de bastãozinho, filho E o Monteiro também, mano Monteiro foi Riverside Olha a distância, rapaziada As garotas acabaram com a Caldanong, velho Acabaram com a Caldanong Eu tô vendo aqui Eles já estão Já pegaram a visão Que tem mais um squad aqui Deixa eu ver a number one A number one Tá chegando aqui por cima Já o Shot, BZN Ó o Elton, vamos ter lá o... Eles estão em Observatório, né? Aham São eles mesmo E o Strong já foi também, rapaziada A Game Over que foi a ganhadora da primeira partida Já perdeu dois players Perdeu duas não, né? Perdeu um Vamos ver se o Jordan vai conseguir salvar, rapaziada Jordan vai tomar muito tiro agora, mas vai salvar Jordan conseguiu salvar, velho O Elzin tá flanqueado, mano O Elzin tá flanqueado, rapaziada Mas o Raul já tem visão dele Tá marcando Mano, agora... Galera, isso aí que é a comunicação do time O Elzin tá sozinho Tem dois caras lá embaixo Por que que não junta os quatro e rusha no Elzin, mano? Isso aí que é competitivo, rapaziada Não tô sabendo aproveitar a oportunidade E o... O cara deve estar dentro do Fel E o Elzin agora moscou Que isso, rapaziada Rusha no Elzin, família Não é possível que esses caras não vão rushar, rapaziada Ah, agora eu mandei roubar o Elzin Já era, Elzin Elzin com 28 de vida Sem coletes de 12 velhos, mano Elzin não joga em 12 velhos Morreu O Jordão... Nossa, rapaz, o Jordão tá com 1 de vida, família 1 de vida e o Elzin tá com 20, mano Caralho, velho Tô fudido, mano Mas... Mano, mas a STS deu muito mole E agora a STS vai atrás, rapaziada A STS vai buscar de carro Já pegaram o carro aqui O Raul e o Ice, mano Eles tão descendo aqui o morro do observatório E vão rushar, família Vão rushar O Jordão, coitado Não vai conseguir fugir, não, mano Caralho, o Jordão tá de AN, bós E o Ice... Eles droparam, já acharam o Jordão Já acharam o Jordão Ó o Jordão Já era, Jordão E o Jordão também foi eliminado, rapaziada Sobrou só o Elton Que já tá lá em Beverly Hills Tá bem longe E achou um kit agora Não vou conseguir eliminar, bós Acho que eles não vão continuar indo atrás do Elton, não Acaba que vai desviar muito da calda deles, rapaziada Vamos voltar pra lutear o observatório As garotas parecem que tão tretando aqui também, mano Não é impressão minha Não é impressão não, rapaziada É verídico As garotas da FD tão insanas, rapaziada Elas rusham mesmo, não tem medo E a Lara já vai fazer uma granada Fez granada na casa A Bonnie já pulou aqui pra dentro da casa E acho que elas vão rushar, hein, mano A Bia já tá com a sua 12 aqui Malucona tá de P90 F1 É a Nog? E a Bonnie já puxou o bonde, rapaziada A Lara também E os caras já pularam, velho Tinha sim, mano Os caras pularam Cadê os caras da Nog? É o João, rapaziada Era só o João que tava na casa, mano O João que acabou que o João não tinha loot, rapaziada O João deu a fuga e já tá full 2, mano O apaulado aqui ainda pra falar Opa, tô aqui Tão procurando Tão me procurando aonde, rapaziada O SOS chegando aqui na safe já Pegaram a beira da safe aqui Tão na casa L aqui perto de Bima A PM também tá na safe já Tá em push knock Acho que quem fica Factória aí tá na melhor safe, mano Agora o João deve se encontrar com o Monteiro, rapaziada Pra terminar a partida E a Koff tá aqui na factória, rapaziada Tá no meio da safe E, mano Essa safe aqui, rapaziada É aquela safe que sempre trola, mano Certeza que vai fechar pra água, mano Eu odeio essa safe Ó o time da BD, boys Onde tá? Tá os quatro na guarita aqui, mano Vai fechar pra eles Será que eles lutearam aonde, mano? Lutearam o pé Ah, lutearam o pé Que já tão... Ah, o STS tô trocando Andou bastante, velho A luz grande tá aqui no morro da... Pé da Centosa STS? É Tão... Planqueando já É contra quem, sabe? Planqueando o pé Tô procurando É a God STS versus God, rapaziada Apesar que agora o gás tá vindo Acho que eles não vão querer tretar Vão deixar pra depois Apesar que o Pedro tá subindo, rapaziada E a vantagem aqui, no caso, seria da God, mano Que a God tá mais... Tá mais pra safe do que a STS, mano A STS já pegaram... Já... O Fixer já pegou o carro aqui Vai ele e o Pro, eu acho No carro, pra safe Então, tranquilão, família As meninas já tão na safe aqui na PEC Tão beira, o Ana de safe STS Ó o Elton, boys Lá em rim Hã O Elton tá em rim na village Segurando os pontos, rapaziada Que pra... Pra eles é muito importante Independente deles terem ganho A primeira partida e pontuado bastante, mano Se eles conseguirem pontuar qualquer coisa Agora já é lucro, mano A galera da SOS tá camperando aqui Mano, eles tão muito ruim de loot O Joe nem corretes tem Cadê a Nog? Nog É o... É só o moleque da SOS, mano Eu vou te falar Acaba que... Que a galera da... Da Nog tá com o loot melhor que o da SOS, velho Apesar que o burguês tá flanqueado, mano 11 e 300 já, eu acho O quê? 11 e 300 11 Muito obrigado, galera, que tá na live aí Tamo junto, família Insanidade total E essa granada? Ih, apavorou É, mas eles apavoraram, mas tem gente que pulou Vamos ver, vamos ver Vamos ter lá a Nog, rapaziada Que tá na desvantagem A Nog já correu O Monteiro já tá lá longe E o João também, mano Mano, os caras Tavam na vantagem Não, tipo Não tentaram Matar Tentaram fazer nada O time da Luz Grande Tá aqui em Mais eletro que famílias Confiaram que a SOS vai fechar pra lá E foram lá pro Morrão Estão longe de tudo Longe de todos O único time perto deles aqui É o da BD, mano Tá na Guarita Mas mesmo assim Não vai atrapalhar E a SOS fechou pra onde, rapaziada? Falei que ia fechar na água de novo, mano Essa SOS trola muito E o Altim vai me tá, hein, boys Já tô até vendo Se fosse eu Eu ficava lá dentro da água E tem squad aqui Ruxando na Exit Na Exit, mano Tenta ver aí, galera Qual é o time? Não é God Não é N1 STS STS E a STS tá ruxadora, mano Acabou que eles tão correndo já Pegaram o carro E eles vão dar de frente Com o time da Da Luz Grande, mano Ou vão pra Barita É isso mesmo Vamos ter lá a Luz Grande, rapaziada Que vai receber agora Vai receber a STS Na base da bala, rapaziada E a STS já foi avistada O Gu já rajou E acabou que a STS correu A BD manteve a posição Vamos do AEN, gente, família Bora subir a livezinha Ó o Gu aqui A KOF tá à beira de safe também Mano, esse João e esse Monteiro Tão segurando muito, velho Ó o Monteiro onde tá, boys Ainda A PM tem trocação A PM tem trocação Vamos ter lá a PM, rapaziada Tão trocando aqui na base elétrica É com a STS, mano Tenho quase certeza Não, é com a N1 E já levaram a N1 inteira, rapaziada Rapaz, eles saíram da trocação Galera, vamos ter lá o Elty, família Eu sabia, rapaziada Rapaziada A noção é A noção de jogo Muda tudo, filho Ó o Elty, onde tá, boys Ah, agora já foi, filho Tá tranquilão Tá tranquilão lá em Beverly, filho Jogou muito O time da God tá aqui na beira da safe já God Moreno Pedro Papaxanta E o Yagami Tamo junto Foi só um cara da N1 eliminado, boys Falou que a N1 foi Eu achei que tinha sido o time todo Foi não Eu falei que eles saíram lá de saventosa da trocação Vamo ter lá as meninas As meninas tão tretando, boys E elas já deitaram um E a BD roubou o kill delas Foi então Foi os caras que estavam trocando com a O Vral tá papando aqui Vai, menina Vai, o papão As meninas tão tretando Vai, o factório Moreno tá pegando a visão aqui da Se vem alguém em costa De rim Mas do gás Estranho isso aí Eles terem fazendo isso aí Mas tudo bem A treta vai ficar doida aqui, boys Três squad na mais elétrica, mano Na mais elétrica? É, PM Ó, N1 FD Não, não é FD não N1 E eu esqueci o nome do outro STS E tem a Lois Grande ainda em cima do morro, mano E embaixo na Guarita tem a B4 40 vivos, rapaz Nessa safe, mano E a safe fechou totalmente pra STS, mano Acabou que a Lois Grande ficou bem na safe mesmo, mano Mano A Lois Grande vai segurar os pontos ainda, boys Tu vai ver, mano Se ele Vai acabar que ele vai ficar ali embaixo do morro E ninguém vai pegar ele, mano Apesar que a Lois Grande vai manter posição Achei que ele fosse avançar Lois Grande continua safe A Exist também pegou aqui a parte Baixa aqui da safe do morro É, galera Ninguém quer trocar tiro não Mas vai rolar trocação agora, mano Porque a KOF vai ter que passar pelas meninas, mano E a SOS também, mano A SOS tá pegando o morro já Já avistaram no drone o time da O time da FD, mano Apesar que a FD tá evitando, mano A FD tá ligando, não Cara, é o moleque da BD, né Tá rajando O Blue King caiu, rapaziada Mano, acaba que a BD vai tomar tiro de todos os lados, velho E o Vral tá rajando, rapaziada O Vral tá rajando E agora a KOF vai tretar A KOF vai tretar agora com a FD, mano Cadê a FD? Vai, eles vão ter que vir Vão ter que vir na aberta E a FD já foi Já morreu uma da FD, mano Tá tomando tinta guarita A malucona caiu pra guarita E vai ser eliminada, mano A KOF acho que vai roubar o kill ainda Nossa, velho Essa safe aqui trollou demais, velho E a galera da FD, mano Tá tomando tiro de todos os lados, rapaziada As garotas já atacaram o gel Eita Acabou que elas ficaram no meio da treta toda, mano E já caiu mais um ali, rapaziada Foi alguém da KOF, mano É a Exit que tá ali embaixo, mano Acabou que a Exit eliminou a God inteira, mano Temos aí Ih, tem cara no gás ainda E a Lara também Mano, as garotas se mantiveram vivas ainda, mano Não acredito, mano Essas minas jogam muito, rapaziada Olha como é que elas ficaram na beira da safe, mano Mas agora vai ser tenso pra elas E a BD tá razeando, rapaziada Olha o Papa tomando tiro lá da PM Da parte de cima A esquerda da luz grande vai ter que descer agora Não é da PM, não É STS que tá razeando, acho que a BD É STS, rapaziada O que, boys? Vai ser difícil a BD Não acho Yap O Luquinho morreu O Luquinho morreu dentro da guarita A PM não quer nem saber, rapaziada A PM tá vendo os times dando tiro ali em cima E não quer nem saber A BD Apesar que a BD vai ganhar muito ponto por kill, boys Nessa aqui E o out-tie foi eliminado, mano Olha o chefe, eita Olha o capa, moço Fica atirando extraído aí Toma A exit eliminou mais um Mano, essa exit tá jogando bem essa partida aí embaixo Agora o bagulho ficou doido 19 vivos na última safe, rapaziada Fury Olha o Fury O Fury já avistou os caras da N1 aqui Vai fazer granada Fez uma E agora é hora de rushar Mano, os caras Tão segurando, mano Ninguém quer trocar tiro não, boys Os caras tão tranquilão Olha a PM como é que tá Tô só luteando Olha o Gert, olha o Gert, boys O Gert botando ali o troninho Essa aqui tá boa tanto pra STS quanto pra PM, rapaziada E o out-tie foi eliminado também? Foi, morreu pro cara da N1 A PM tá tretando A exit... Nossa, caiu... O Gert caiu E agora vai ser tira porrada e bomba, família A STS vai tomar o rushadão agora, rapaziada Olha a PM rushando na STS, rapaziada Já atacaram o primeiro gel Já caiu o Prozinho Já caiu o House O Gert já derrubou o primeiro Já finalizou Eita Olha o Fixa tá rilando o kit O Prozinho também tá caído O Fixa tá de 12 O Fixa derrubou o Manel Tacou o gel mais Caiu também E vai ser eliminado, mano E chegou o último E a PM aniquilou a STS, rapaziada E a PM tá trocando com mais um time já, mano Cê tá duido N... É quem? N1 É o Hellwiki Sobrou só o Hellwiki E tá muito bem aqui, mano Tá segurando ali o que sabe A exit... Caralho Olha onde Deus foi parar, mano Junto com os caras E agora tem três times, família O Hellwiki tá solo segurando o ponto Mano, esse Hellwiki ainda vai imitar, rapaziada Ó o time da PM, rapaziada Mano, esse Guedes O Manel ganhou o jogo pra PM, rapaziada O Manel ganhou o jogo pra PM, rapaziada Conseguiu matar o cara que tá lá de fora E a PM ganha a segunda partida, rapaziada O Igor com 4 kills Sticks com 3 Gert com 3 E o Manel com 2 Fizeram aí... Jogaram demais 7, 10 12 kills, mano Jogaram demais Demais, demais, demais Insanidade total Essa bitch tá no laudo Acho que ela que é vral Bloco de cena é minha calça Guarda esse cash, não é pau Jogo diamante mais caro na bi Ela já sabe que tamo no pique Ela só gosta de main do meu time Ela quer olhar minha tatuagem...